Então, hoje eu vou falar de subgrafos livres de triângulo em grafos sem K4. É um título um pouco longo, mas vai ficar bem claro quando... Isso é baseado principalmente, na verdade quase completamente, em um artigo do Franklin e do Rodl. Eu pesquisei a pronúncia e parecia ser mais ou menos isso. Rodl. Rodl, não é isso? Rodl. Interessante, que vão ajudar para resultados de extremais, resultados de extremal para grafos aleatórios. E também alguns resultados que não são exatamente grafos aleatórios, mas ele usa ferramentas dos grafos aleatórios para isso. Então, a gente vai mostrar aqui. Beleza. A primeira coisa é a gente falar da anotação aqui, que vai ser utilizada para grafos. Se G é um grafo, V de G ali, um vezinho pequeno é a quantidade de vértices, o E pequeno é a quantidade de arestas. E esse T grande é a quantidade de triângulos dentro do grafo G. A quantidade de cópias de K3 ali que G tem como subgrafo. Noções assintóticas, se a gente tem duas sequências, que são funções naturais nos reais, a gente diz que an e bn pode ser lido como an e bn são de mesma ordem. Se o limite do an sobre m vai para 1, quando o n tem de infinito, isso meio que intuitivamente mostra que elas crescem juntas. Ou se elas forem crescentes, claro, mas a ideia é mais ou menos essa. Elas crescem juntas e com o mesmo ritmo e cada vez mais se aproximando. A gente diz também que an é maior ou igual com esse tio a bn. Se para todo y existe um momento, um n0 ali, em que todo n maior que n0, você vai ter que o an é maior do que 1 menos y vezes bn. Então, o an é maior do que, não necessariamente é maior do que bn, nesses valores n aí, com n maior que n0, mas ele é maior do que o bn menos um pouquinho. O bn mais esse y pode ser quanto menor quanto se queira, multiplicando aí o bn. Diferente das outras apresentações, eu vou estar utilizando uma anotação comum, esse termo comum, que é de usar o termo de com alta probabilidade, ou alguns lugares falam para todo o grafo, ou para quase todo o grafo no espaço de probabilidade, mas aqui eu vou usar com alta probabilidade, que significa justamente, se é um evento sobre o grafo aleatório GNP, então o limite, quando eu entendo de infinito, da probabilidade desse evento ocorrer, vai para 1. A probabilidade desse evento ocorrer vai para 1. Como isso vai ser repetido várias vezes, principalmente nas próximas apresentações, não necessariamente hoje, mas como isso vai ser repetido muitas vezes, ficar escrevendo o limite, esse p e tal, pode carregar demais a anotação. Então, quando eu escrever com alta probabilidade, tudo que vier depois dessa sentença, com alta probabilidade, é o que estaria dentro desse p aí, certo? E, claro, GNP é o grafo aleatório com n vértices, gerado pela probabilidade de aresta. Falo disso, na verdade, nas minhas apresentações, no caso. Bom, introdução. Hoje vai ser só introdução, porque justamente era para ser uma coisa mais rápida mesmo, para mostrar qual o objetivo do artigo, o que é que ele traz para a gente, os resultados que ele traz, discutir um pouquinho como que ele relaciona esses resultados, mas não vai ter nenhuma prova formal hoje. Então, é só para ter uma ideia do que a gente está falando sobre. A primeira coisa é que é possível mostrar que para todo o grafo e todo o K natural entre 2 e a quantidade de vértices do grafo, existe um subgrafo K partido que tem a mesma quantidade de vértices de G e que as arestas desse grafo, desse subgrafo, é maior, a quantidade de arestas desse subgrafo é maior do que 1 menos 1 sobre K vezes a quantidade de arestas de G. O que isso está falando para a gente? Está falando que se você pegar ali um subgrafo gerador, se eu não me engano, gerador, não é isso? Quando você tem os mesmos vértices, não é isso? Você pode confirmar, não é? Sim, gerador é quando tem o mesmo conjunto de vértices. Pronto, beleza. Poderia estar utilizando esse termo na apresentação o tempo todo, porque é disso que a gente vai estar falando na maioria do tempo. Então, se você pegar um subgrafo gerador, na verdade, sempre vai existir um subgrafo K partido, gerador, com a quantidade de arestas de G. Por que isso é interessante? Na verdade, sempre você consegue, lembrando que um grafo K partido, é um grafo que você pode fazer uma partição dos vértices, uma K partição dos vértices, então você vai dividir os vértices em K conjuntos, e que eles são independentes. Cada um desses conjuntos, os vértices são independentes, ou seja, não existem arestas entre si. As arestas só ocorrem de um pedaço para o outro, dessa partição que você fez. E, claro, quanto maior esse K, mais fácil é de você encontrar um subgrafo K partido ali. Na verdade, por exemplo, todo grafo é N partido, porque você pode simplesmente pegar o conjunto que tem cada um, um vértice do grafo, e, obviamente, como a gente não está falando de, a gente não tem loops aqui, não tem, o vértice não tem aresta para si próprio, claramente você já vai ter... Então, é muito mais fácil quando o K é grande. Então, quando o K vai diminuindo, isso vai ficando mais difícil, e, da mesma forma, a quantidade de arestas. Quanto menor a quantidade de arestas, você... Mais fácil você conseguir um grafo K partido. Porque as arestas é que impedem essa... Impedem, não é? Arestas que dificultam, vamos dizer assim, essa independência entre os vértices. Então, se você tem um grafo vazio em arestas, qualquer conjunto que você pegar aí é bipartido. Qualquer partição que você fizer vai ter esses conjuntos independentes, né? Esse cara vazio, ele é bipartido. E se ele é bipartido, ele é tripartido e é K partido até N partido, né? Bom, então, o que está sendo mostrado aqui, esse resultado dá para mostrar isso, é que a quantidade de arestas... E, com certeza, vai ter um subgrafo desse tipo com mais do que essa quantidade de arestas. E essa quantidade de arestas é uma razão da quantidade de arestas de G. Então, por exemplo, para K igual a 2 aí, o que você tem é que essa expressão vai ficar 1 menos 1 meio, que é 1 meio. Então, você sabe que existe um grafo bipartido com mais do que a metade das arestas do grafo. Então, você está procurando em subgrafos com bastante arestas, com mais arestas, maiores que você pode pegar, e você sabe que vai ter mais do que metade. E você vai ter... Vai existir um subgrafo com mais do que a metade das arestas do grafo, que seja bipartido. Para 3, você vai ter 2 terços, para 4, 3 quartos, para 5, 4 quintos, e assim por diante. Certamente, se um grafo é K partido, ele não vai ter um K, K mais 1 como subgrafo. Ou seja, ele não vai ter um grafo completo com K mais 1 vértices como subgrafo. Porque, se não, você... Se o grafo é bipartido, ele não tem nenhum triângulo, porque senão estaria dentro de um desses conjuntos independentes, essa aresta. Bom, a gente fazendo K igual a 2, a gente conclui que para todo G, vai existir um subgrafo com o resto de G. Então, é aquilo que eu estava falando antes. A gente vai ter... Como esse grafo, como sempre existe um grafo bipartido, com mais do que a metade das arestas de G, vai existir um grafo, um subgrafo livre de triângulo com mais do que a metade das arestas de G. Isso é um resultado interessante, porque a gente está sempre estudando essa propriedade, né? De não ter um triângulo como subgrafo. Mas acontece que, para um G genérico, se você não assume nada sobre G, como é o caso desse resultado, meio é um limite para essa propriedade. O que eu quero dizer? A gente não pode concluir a mesma coisa, mesmo que para qualquer R maior do que meio. Então, se eu pegar uma razão um pouquinho, essa afirmação não vai valer. isso significa que sempre existe um grafo G tal que todos os seus subgrafos geradores com mais do que R vezes E de G arestas contém um triângulo. Isso, dá para provar isso. Uma das maneiras é pegando o caso G igual ao grafo completo KN. Então, a gente sabe que esse 1 sobre 2 é um limite. Então, eu não posso aumentar esse 1 sobre 2 nem um pouquinho, porque, senão, eu não vou ter mais essa propriedade, essa afirmação não vai valer mais. Acontece que a gente pode assumir que G tem certas propriedades e aí a gente pode aumentar esse limite. por exemplo, uma propriedade muito trivial que a gente poderia aumentar o limite. Essa é uma propriedade muito trivial, mas é claro que qualquer subgrafo de G não vai ter um triângulo e a quantidade máxima de arestas que eu posso pegar são todas as arestas de G, porque o G já não tem triângulo. Então, meio que o limite sai de meio e vai para 1, porque vai para o máximo. Parecido com isso, eu posso pegar, por exemplo, a propriedade do G se eu assumir que o G tem no máximo um triângulo. Também, no infinito, vamos dizer assim, quando o N cresce, essa razão vai tendendo para 1 também, esse limite vai tendendo para 1. Então, meio que a gente assumindo certas propriedades, a gente pode aumentar esse limite. E, justamente, Erdos e Neshetril, também pesquisei essas pronúncias, mas não sei se está certo, Erdos e Neshetril, eles questionaram se esse limite pode ser aumentado assumindo essa propriedade, assumindo que seria, talvez, um facilitador que pudesse aumentar esse limite, assim como as propriedades que eu citei anteriormente. Mas aí, nesse artigo que eu vou usar para apresentar, para fazer essas apresentações, em 1986, eles resolvem essa questão provando que não é possível aumentar esse limite mesmo com essa propriedade sendo assumida. E, com isso, eles têm que apresentar um contra-exemplo. Por quê? A propriedade fala que para todo grafo existe um subgrafo tal, tal, tal. Então, o que o artigo faz é apresentar esse teorema 2 que ele fala que para qualquer epsilon maior que zero vai existir um grafo G livre de K4 no qual todos os seus subgrafos geradores que tenham a quantidade de arestis maior ou igual a 1 sobre 2 mais um pouquinho mais um 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 epsilon bastou aumentar um pouco essa razão então você já vai ter você já não vai poder afirmar então quer dizer que vai existir um grafo onde todos os subgrafos vão ter um triângulo né assumindo que vai ter uma quantidade de arestis maior do que essa daí do que essa razão de G da quantidade de arestis de G bom e aí para provar esse teorema eles introduziram uma um outro resultado anterior que eles apresentaram também como um teorema certo e é esse teorema 3 que eu poderia dizer que é o teorema mais complicado de se enunciar que justamente dá para ver que é um teorema que está utilizando o conceito de grafo aleatório e que vai ser utilizado para provar o teorema 2 que não não tem nada a ver com grafo aleatório com grafo determinístico então o teorema 3 diz o seguinte seja GNP ou grafo aleatório no caso ele usa o modelo binomial acho que na primeira apresentação eu falei sobre dois diferentes modelos mas o que a gente estava usando sempre é o modelo binomial ele fala que um grafo aleatório com Nverse gerado pela propriedade de aresta P tal que esse P esteja entre 1 um certo mais um certo Epsilon por algum Epsilon e aí seja a gama esse Epsilon é fixo? é fixo para algum Epsilon certo inclusive eu até fiquei um pouco confuso com isso porque é algum Epsilon só que meio que tem que manter o P entre 1 e esse valor você não pode é o Epsilon é o Epsilon fixo assim é porque isso eu acho que deve ser mais uma questão de notação porque Epsilon normalmente são coisas que estão variando mas tudo bem os mesmos termos que eles utilizam lá mas realmente não é um Epsilon não é como se você estivesse indo para um limite jogando esse Epsilon para baixo é mais um pouco é entender esse Epsilon como menos meio mais um pouquinho mas mantendo ainda esse P entre mantendo esse P menor que 1 claro bom e aí ele fixa uma constante uma constante gama entre 0 e 1 então com alta probabilidade com alta probabilidade se GNP acho acho que eu tinha colocado esse teorema de outra maneira só um minutinho não sei para onde foi aqui tá eu vou eu vou falar do jeito que está aqui ou melhor eu vou mostrar aqui desse jeito porque eu não estou conseguindo achar o outro mas meio que eu achei que tem uma maneira melhor de falar esse teorema que eu vou falar que é o seguinte com alta probabilidade toda a partição G1 G2 toda a partição de G1 G2 de GNP tais que isso daqui acontece essa propriedade aqui acontece ou seja a quantidade de arestas de G1 da mesma ordem que gama vezes a quantidade de arestas de GNP então a gente vai ter essa expressão de K a gente vai ter que isso aqui é verdade certo é é a mesma coisa né dizer que se GNP é particionado em subgrafos arestas de juntos G1 G2 tais que isso acontece a gente vai ter isso mas eu quis deixar enfático que quando a gente fala com alta probabilidade então tudo vai estar dentro dessa daquele P da probabilidade então meio que com alta probabilidade toda a partição aresta de junta G1 G2 tal que a quantidade de arestas de G1 é da mesma ordem que gama vezes a quantidade de arestas de GNP a gente vai ter que a quantidade de triângulos G2 ela é maior naquele sentido assintótico do que essa constante aqui vezes a quantidade de triângulos de GNP esse resultado seria como se fosse uma versão uma versão probabilística de um resultado semelhante obtido para grafos completos que foi feito em 1959 por Goodman que estava era acho que era uma época bem antiga assim até as notações são bem eu diria ultrapassadas algo do tipo assim que ele trata do problema lá que entre seis pessoas três se conhecem mutualmente ou três se desconhecem mutualmente então para trabalhar isso ele pensou justamente na soma de triângulos vazios e triângulos entre alguns cheios então meio que é uma visão análoga você pensa no grafo completo você está triângulos vazios triângulos cheios você pode pensar como triângulos pintados de uma cor e triângulos pintados de outra cor e aí você tem você tem um resultado semelhante a a esse teorema o grafo determinístico quando o n tende ao infinito a lá não é um constante mas é quando o n tende ao infinito isso aqui meio que vai para mais ou menos um quarto então é algo semelhante então nossa versão probabilística disso só que aqui você está falando de a lá é com grafos completos e aqui a gente está vendo que grafos gerados aleatoriamente com p nessa faixa aqui meio que funcionam como grafos completos no quesito de quantidade de triângulos aqui né essa soma de triângulos bom esse teorema é utilizado na prova do teorema 2 e eu vou tentar ser até mais rápido mas eu vou tentar mostrar a ideia da prova do teorema 2 usando esse teorema 3 basicamente a prova faz o seguinte a gente assume a gente supõe um p igual a n elevado a menos menos meio mais epsilon e esse epsilon está entre 0 e 0.1 isso daí satisfaz esse p de k porque aquele p se ele é igual a n elevado a menos meio mais epsilon ele é maior do que n elevado a menos meio mais algum outro epsilon vamos dizer assim mais um delta então ele ele supõe esse n igual a isso e aí ele faz o seguinte se se FGNP essa notação eu carreguei um pouco aqui mas vai ser tranquilo depois se FGNP é o conjunto de todas as arestas de GNP que fazem parte de algum K4 então ele se conclui que com alta probabilidade a quantidade de arestas de GNP tirando essas arestas que fazem parte de algum K4 ela é na ordem desse termo de k e que é na ordem da quantidade de arestas de GNP então meio que tirar essas arestas de K4 tirar essas arestas que fazem parte de algum K4 você mantém o GNP na mesma ordem e isso acontece com alta probabilidade então como acontece com alta probabilidade que que qual é a técnica dessas provas é você supõe um grafo que tem a propriedade de acima e você pode supor isso porque acontece com alta probabilidade você supõe um grafo que tem essa propriedade de K e também a propriedade do teorema 3 e aí para construir o contra-exemplo ou seja a gente tem que construir aquele grafo que que é livre de K4 mas que todos os seus subgrafos que tem a quantidade de arestas maior do que aquele valor vão ter um K3 vão ter um triângulo para construir o contra-exemplo ele seleciona o G como um grafo com essa propriedade tirando todas as arestas que fazem parte de algum K4 algum K4 de R e claro que esse G é livre de K4 porque você tirou todas as arestas que estavam dando problema e aí ele supõe por contradição que você encontra um G1 subgrafo de G livre de triângulo que tem essa quantidade de arestas que tem uma quantidade maior do que essa de K o que acontece é que essa quantidade de arestas ela é ela é da mesma ordem que é a quantidade de arestas de de R né a quantidade de arestas desse termo vezes R também justamente por causa dessa propriedade de K4 que foi provada e você vai ter também que a quantidade de arestas de G1 ela é ela é da mesma ordem que a quantidade de arestas de R e aí você faz o G2 voltando para o teorema 3 a gente tem que encontrar uma partição a gente fala que no teorema 3 toda partição tem aquela propriedade então justamente o que ele faz aqui ele faz o G1 sendo justamente esse grafo suposto por contradição e o G2 sendo o grafo todo menos esse grafo então você tem uma bipartição com o G1 satisfazendo aquela hipótese de crescer junto com o G com a quantidade de arestas de G e você faz um γ igual a meio mais y0 que é justamente esse termo de K bom aí você faz isso aplica naquela fórmula do teorema 3 e você vai resultar nisso daqui porque aquela soma que tinha aqui como o G1 é livre de triângulo por suposição de contradição esse termo vai ser zero então você só vai ter a quantidade de triângulos de G2 e vai ser maior ou igual do que todo aquele termo que é só a conta então foi só aplicar esse gama lá e dar esse resultado de K mas aí usando mais alguns resultados simples é mais simples vamos dizer assim e fazendo umas manipulações algébricas a gente consegue concluir que a partir de um certo n zero a quantidade a gente vai concluir que a quantidade de arestas de G2 é maior do que a quantidade de arestas de G1 para um N grande e isso é uma contradição porque a quantidade de arestas de G1 ela é maior do que a metade das arestas de G mais um pouquinho vamos dizer assim mas como G1 e G2 são arestas de juntos isso deveria dizer que a quantidade de arestas de G1 é maior do que a quantidade de arestas de G2 e não o contrário então o que aconteceu aqui você supôs um G1 livre de triângulo que tem maior do que essa quantidade de arestas e a gente chegou na contradição justamente mostrando que esse esse grafo G construído ou melhor ele não foi exatamente construído ele foi um grafo que a gente sabe que existe porque com alta probabilidade acontece e aí você chega na contradição beleza essa é a prova do teorema 2 essa é a a ideia da prova do teorema 2 a prova do teorema 3 é mais complicada é bem mais complicado que isso e eu pretendo mostrar nas próximas semanas mas hoje é só a ideia mesmo aí outro resultado que eles apresentam que aí ajuda a deduzir algumas propriedades desses grafos construídos no teorema 2 desse tipo de grafo é o teorema 4 que afirma que para todo K natural em todo C real entre 0 e 1 vai existir um N0 natural e um delta real tal que o seguinte vale que se um grafo tem quantidade de vértices maior do que N0 e a quantidade de arestas C vezes em tomadas 2 a 2 e todo subgrafo bipartido de G tem menos do que meio mais delta vezes E de G arestas então G vai conter um KK Pelo que eu entendi utilizar esse C aqui não não é estritamente necessário porque meio que toda toda quantidade de arestas de algum grafo é C vezes é uma proporção da quantidade total de arestas possível então a gente poderia até omitir esse C aqui mas eu quis colocar como ele coloca no artigo mas tem um comentário eu acho que esse C vai influenciar no delta ele vai ser utilizado para a prova eu acho que o C vai dizer assim a proporção de arestas é essa então para cada C que eu tiver prova a gente está enunciado aí vai existir um delta que vale é sim sim também eu também imagino isso sinceramente eu não cheguei a ver os detalhes da prova ser útil depois mas de qualquer forma o importante é ver aqui que quando um grafo tem essa propriedade de todo o grafo sub grafo e parte T menos do que essa quantidade de arestas então ele vai ter um KK isso para N grande isso daqui vai dizer um pouco a respeito sobre a densidade desse tipo de grafo densidade de aresta mas isso vai ser assunto para as próximas apresentações e o outro último teorema que foi colocado foi relacionado a isso a esses resultados que eu vou mostrar agora que o seguinte esse nesse trilho e rolo mostraram que para todo K e P naturais vai existir um grafo livre de KK mais 1 mas que toda P coloração de G vai ter um KK monocromático então só repetindo você sempre vai encontrar para todo K e para todo K e toda quantidade de cores que você quiser vai existir um grafo livre do grafo completo com K mais 1 vértices mas se você colorir esse grafo com T cores então com certeza vai ter ali um KK monocromático isso nos leva a pensar no menor n para quando isso acontece então você pode pensar já que existe então a gente pode pensar qual o menor n qual o n inteiro que vai existir um grafo com n vértices com essa propriedade e também de forma mais geral e um pouco mais clara eu diria a gente pode definir também tal que existe um grafo G com n vértices livre de KK2 mas toda P coloração de G vai ter um KK1 monocromático a gente tem garantido que isso existe justamente pelo resultado acima porque sempre vai existir um grafo livre de KK mais 1 ele com KK monocromático então com certeza vai existir um com KK1 monocromático geral sendo K1 menor que K2 e justamente a gente pode definir essa função que vai nos dizer o menor N só que isso normalmente não é nada fácil de encontrar para esses valores para valores baixos isso já é bem difícil de encontrar então a gente tem um teorema o último teorema que eles afirmam que nesse artigo que é o F de 234 é menor do que 7.2 vezes 10 elevado a 11 então você vê que isso aí é um limite superior para esse valor mas assim está longe de dizer para a gente alguma coisa muito concreta sobre esse valor ele até comenta que foi foi proposto pelo R12 na época acho sim que fizesse um proposto para quem conseguisse provar ou desprovar que era menor que esse F de 234 era menor do que o valor vezes 10 a 10 só que eles não conseguiram nesse artigo fazer isso mas provaram que é menor do que 7.02 vezes 10 elevado a 11 e o que que isso tem a ver com tudo que foi dito até então acho que talvez já tenha ficado claro mas basicamente aquela bipartição construída no teorema 2 que eu mostrei G1 e G2 ela pode ser pensada como uma dois coloração uma bicoloração das arestas de G porque você tem o mesmo conjunto de vértices que você está fazendo é selecionando arestas para G1 e automaticamente selecionando arestas para G2 então você está colorindo aí essas arestas e nesse caso esse teorema nos diz um um limite superior para esse N que seria o menor o menor inteiro que você consegue um subgrafo um subgrafo não um a dois vou reformular aqui é um N que você consegue um grafo G livre de K4 mas que ele tem mas se você colorir se você escolher uma coloração de arestas ou seja fazer essa bipartição você vai ter com certeza um um K3 ali então o que a gente tinha visto lá era a quantidade de arestas para você com certeza ter e aqui você está meio que vendo quando quando que com certeza você vai ter fazendo a coloração e não necessariamente dizendo quantas arestas então tem uma relação nessas duas coisas então basicamente é isso o que eu tinha para dizer hoje que é introduzindo como vai ser as próximas apresentações que vai ser justamente destrinchar esses teoremas o teorema 5 ainda não tenho certeza se vai ser necessário ter que ver com o professor mas é só fechando mesmo que hoje é só para fazer esse overview overview assim do que tudo do que vai ser apresentado e alguém tem alguma dúvida sobre algum algum teorema algum resultado que que vai ser que vai ser